Pessoal, primeiramente vamos preparar o nosso molhinho para a nossa lasanha. Então a gente coloca uma parte de molho pronto, da sua preferência. Outra parte de água. Mistura. E está pronto. Já pega a sua frigideira onde você vai fazer a sua lasanha ou uma panelinha, né? Esse processo é feito a frio, tá? Mas depois é só colocar no fogo para cozinhar. A gente já faz uma camadinha do molho, né? Pode fazer o fundo inteirinho aqui, ó. Você vai pegar o seu disco de pastel e já coloca. Vamos colocar um presunto ou apresuntado. Eu peguei uma fatia, cortei o meio, para dar certo para colocar em cima, tá? A de mussarela é a mesma coisa. Também cortei o meio. Fez essa parte aí. Coloca mais um pouquinho do molho. O molho parece ralo e está ralo. Mas vocês vão ver o resultado. E aqui agora, por último, a gente vai fazer a de mussarela. Olha, restando do molho, pode colocar do lado aqui, ó. Colocar um orégano. Tapou. E vamos levar em fogo baixo. Começou a ferver. Conta 10 minutinhos. Tá bom? Vamos lá. Olha pessoal, olha só, hein. Olha que doideira, hein. Já está pronto. Aqui dá para comer duas pessoas, normais, né. Ou se não, uma pessoa come bastante. É uma porção bem generosa mesmo. E essa é a nossa lasanha de frigideira. E aí E aí E aí